Olá, galerinha! Aqui é mais um vídeo do Heitor e hoje eu sou aqui no Minecraft. Quem tá aqui comigo hoje? Sou eu, a mamãe! E vamos jogar Minecraft mais uma vez. E nessa vez eu estou na minha casa, feita de madeira e tenho meu cachorrinho. Que eu ainda não tenho o nome certo para ele. Quem quer sugerir um nome para este cachorrinho, deixa aí nos comentários. É, comenta aí nos comentários, pessoal. Vamos deixar um nome aí para o cachorrinho do Heitor. Então, vamos lá. Eu comecei aqui e eu vou fazer uma coisa. Ai, vem aqui. Será que você vem? Não, não vem, não. Desculpa, mas não vem, não. Ai, é melhor eu dormir, né, pessoal? Já tá noite. Ai, ai, bom dia. Vocês já perceberam como é que é a minha armadura? Olha aqui a minha armadura. Vamos cantar uma musiquinha de bom dia? Pode ser. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Olha só que lugar lindo. Onde estamos? Estamos na floresta. Na floresta? Não, eu não quero. Que legal. Isso é uma piscina? Não, é o mar. É o mar? Uhum. Uau, que fundo que é, né? Uhum. Bem fundo. Nossa, que lugar bonito. O que vamos fazer aqui? Minerar. Vamos minerar, então, com a picareta de diamante. Diamante. Peraí, eu tô indo pro lugar errado. Meu Deus, eu tô indo pro lugar errado, pessoal. Vamos lá. Ah, é pro outro lado. É pra cá. Eu tava indo pra lá. Aqui. Aqui é um lugar de mineração. Meu Deus, tem um monte de item aqui. Nossa, eu vou pegar tudo. Onde é que veio tanto item assim? Muitos itens. Que show. Que legal. Vamos coletar todos. Nem sabia que eu dropava um item aqui. Eu vou jogar os itens que não vou usar. Porque tem coisa que eu quero usar aqui. Ah, porque daí? Senão fica cheio? Sim, senão o inventário fica cheio. Ah, então bora pegar novos itens. O que que tem aqui que eu queria pegar? Não, nada. Que eu não quero. Bom, eu não sabia que quando tu ia aqui pra mineração, vinha coisa. O único problema aí é a queda. Ui, quase que eu caio. Quase. Pronto. Peraí, eu tenho uma ideia. Eu tenho que ir. Agora eu tenho que fazer uma coisa com a minha careta. Vou cavar aqui pra baixo. Aqui, ó. Pronto. Vou pegar mais um pouco de carvão. Por que eu não tô conseguindo pegar o carvão aí? Nossa, que escuridão. Eu tô pegando o carvão. Pra poder fazer um negócio. Eu preciso de tochas. Por causa da escuridão pra eu descer. Bom, eu acho que é carvão o suficiente. Agora vai clarear, né? Sim. Vai melhorar muito. Mas eu tenho um problema. Não é a luz agora. O que é? Agora eu tenho que descer. Sem levar dano de queda. Como que você faz isso? Tô tentando achar um jeito melhor. Que não seja tão ruim pra eu levar dano. Eu levo um pouco de dano. Mas eu levo menos. Quase que eu caio. Dá pra fazer aqui. Vou tentar colocar a pedra aqui. Que é aqui. Cansar até lá. Eu tenho que ter. Sei mais se eu quero cansar até lá. Vamos lá. Pronto. Vou cansar até lá. Não. Tem que... Ah, eu preciso de minhas faixas. Que difícil essa mineração, hein? Pronto. Consegui chegar aqui. Meu Deus. Que difícil minerar isso aqui. Bom, pelo menos eu tenho tochas. Aqui tem carvão. Ótimo. Era só... Eu precisava de carvão. Sabia que você ia encontrar. Eu preciso... Pegar um pouco dos meus azeites pra pegar o meu carvão. Meu querido carvão. Bom, vamos continuar minerando o carvão. Que daí eu vou conseguir pegar mais, né? Vamos lá. Pronto. Peguei o carvão que tinha aqui. Agora... Ah, tem mais lá, ó. Vamos lá. Bom, aqui era água. Eu tinha sentido um negócio de água. Bom, vamos lá. Aqui. Vamos subir até o carvão. Até o... O ferro. O ferro. Ferrozinho. Peguei. Não, te peguei. Peguei. Peguei sim, eu acho, né? Pronto. Lápis... Ah, me esqueci. É... Lápis Lazuli. Estranho o nome, né, mãe? Lápis Lazuli. Lazuli? Uhum. O que seria isso? É um... Lápis Lazuli. Que língua é essa? Não sei. Deve ser uma língua dessas. Será que é latino? Lápis Lazuli. Eu também preciso de um pouco de carvão. Que carvão que eu preciso agora? Também vou precisar de pedra para esquentar esse ferro. Isso é uma coisa bem interessante. Hoje é o dia de minerar, então. Uhum. Dia de minerar. Coletar itens, né? Sim. Só não sei como é que eu vou voltar daí. Ih, é um labirinto. Eu acho que você foi para um labirinto, então. Sabe por quê? Olha onde é que é minha casa. Olha onde é que é minha casa, mãe. É lá em cima. Nossa, daqui a pouco a gente vai. Está vendo com as pedras lá voando? Sim. As pedras que eu coloquei para conseguir descer. Nossa. Agora eu vou pegar a latina. Daqui a pouco a gente consegue, né? Voltar. É. Já pensou, a gente não consegue voltar para casa? Um dia eu fui tão fundo na caverna, eu não consegui voltar, acredita? Ô, louco. Aham. Não tem ninguém que te ajuda lá em cima? Não, é que eu jogo offline. E eu não sei como é que eu jogo online. Aqui. Bom, a única coisa que eu preciso, a terra é essencial. Por quê? Mas você não vai, a terra não serve para muita coisa. Para mim serve para um monte de coisa. Sabe por quê? A terra serve para mim para subir. Ah, vai te ajudar a chegar no topo de volta. Aham. Legal. Eu estou pegando enquanto mais ferro, melhor. Agora é só eu jogar isso aqui, ó. a lã branca, que eu não vou usar, e pegar pedra. Para fazer uma... Ai, será que eu tenho uma mesa de trabalho? Tomara que eu esteja. Porque eu preciso fazer uma coisa aqui bem interessante. Bife amado, o que que era? Apareceu ali? O quê? Bife assado. Bife assado? Você vai comer? Não, eu não vou comer. Ah, achei que era a hora da janta. Me deu até fome. Desse bife assado. Cadê? Aqui. Eu vou fazer uma fornalha. E daí eu venho aqui, coloco o combustível, que é o carvão, e a entrada, que no caso é o que que é para enquentar o ferro. E vai virar barra de ferro. Porque é ferro bruto, sabe? Ah, é ferro bruto. Eu tenho que esquentar ele. Entendi. Bom, isso aqui é bem bom. Porque daí eu já vou conseguindo mais barra de ferro, que eu preciso para algumas coisas. Por enquanto, ainda não preciso de barra de ferro para muita coisa. Eu só vou colocar aqui. A gente vai guardando para as próximas construções, né? Sim. Eu vou colocar um pouco mais de ferro bruto que eu achei. Bom, vamos para lá, que eu tenho mais coisas, né? Bom, aqui provavelmente vai ter alguma coisa. Eu estou quebrando aqui. Vou pegar os itens, né? Aliás, para conseguir subir, né? Aqui. Subindo. Subindo, subindo. Eu acho que eu cheguei. Cheguei. Eu já vou chegar colocando tochas. Para lá não tem nada. E aqui, quem disse que não tem nada, eu enfio aqui. Não, eu não tenho nada para. É só pegar aqui, quebrar o ferro. Quebrar esse ferro e não tem mais nada. E agora a gente nem sabe mais onde está a saída. Bom, olha o tanto. Eu já consegui bastante ferro. Tudo que você coletou. Você consegue mostrar para a gente tudo que você coletou hoje? Sim, eu coletei barras de ferro, coletei bastante ferro bruto, coletei ferro e coletei algumas outras coisas como pedra, terra e outras coisas aí, tipo, como carne, né? Frango assado. Muito bem. E se eu precisasse de alguma coisa, eu já tinha o meu arco aqui. Já está tudo aí a posta. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E deixem o seu like. E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.